A 19ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas teve início neste sábado e vai até o dia 5 de maio. O evento é considerado um dos mais importantes encontros de língua portuguesa do Brasil. A primeira vila literária é a grande novidade do Flipostos 2024. O evento espera receber 80 mil pessoas em todos os dias, com mais de 200 atrações e 160 convidados. Uma edição super especial, a gente está muito feliz de inaugurar a primeira vila literária de Minas Gerais, aqui em Poços de Caldas. Nesse centro turístico, cultural, histórico que nós temos aqui na cidade. O privilégio de ter esses parques, esses jardins, essas árvores centenárias, essa natureza que combina completamente com os livros. Então a gente está muito feliz e o público parece que abraçou mesmo esse projeto. Então a gente fica muito honrado, porque o trabalho foi muito grandioso. Trabalho muito espreendioso, envolveu muitas e muitas e muitas pessoas. Então é uma alegria a gente poder ter o privilégio de trazer para Poços de Caldas a nível de Estado essa primeira vila literária. Este sábado, para abrir o evento, aconteceu o encontro dos escritores poços caldenses, com participação de mais de 20 escritores e escritoras da cidade, entre eles Gustavo Bonafé. Lançando o meu segundo livro, que é Um Copo Basta, que é a jornada de um jovem cheio de dilemas, e que encontra na observação atenta e ativa de um objeto do nosso cotidiano, o copo, todas as respostas que ele precisa para tomar suas decisões e seguir a sua jornada em frente. Então é um livro filosófico, e que eu trago uma inovação aqui, que é juntar o vídeo, o audiovisual aqui. Então no fim de cada uma das partes, o leitor, a leitora, ele pode assistir a uma das cenas narradas em vídeo. Então brinco que eu fui escritor, mas também fui um pouquinho de ator. Entre os convidados especiais está o escritor português Alexandre de Souza. Eu cheguei ontem e até agora estou completamente rendido à simpatia das pessoas, ao acolhimento que me fizeram, e venho de facto aqui apresentar um livro novo, que foi escrito com a ilustração do Daniel Kondo, que é um autor, um ilustrador brasileiro já premiado e conceituado, para vos trazer uma mensagem, que é a mensagem dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são obviamente um assunto que está em discussão em todos os países do mundo, uma vez que estamos a falar de uma questão que é extraordinariamente importante para todos, que é a liberdade. Neste ano, com a realização no Parque José Afonso Junqueira, houve um aumento de cerca de 15% no número de espaços disponibilizados para expositores e parceiros do evento. É um marco aqui para a cidade, a gente se sente muito honrado de estar participando, a gente acredita que mais eventos assim ajudam tanto a promover uma educação de qualidade, quanto também a gente conseguir mostrar para a população a importância da leitura, e a importância de ter acesso a todo esse arsenal que a feira está proporcionando para a gente. Nesta edição, são cerca de 35 mil obras, entre livros físicos e digitais, disponibilizadas durante a Feira do Livro do Sul de Minas. A programação envolve ainda a diversidade, gastronomia, música, proporcionando um espaço para todos. É uma programação maravilhosa, que está meio linkada com a temática central, que é a da crônica, a crônica nossa de cada dia. Nós teremos vários escritores ligados a essa área, que são cronistas importantes, o Rui Castro, o Inácio de Loyola Brandão, que é o nosso patrono, e outros tantos cronistas super importantes. Mas, realmente, a pluralidade, a diversidade de temas é o que mais importa, e é o que a gente realmente gosta de oferecer para todo o público. Quem passou pelo primeiro dia de evento, aprovou um novo formato. O festival sempre foi, para mim, uma ideia de renovação. Eu venho para cá com a ideia de conhecer novos autores, de conhecer novas temáticas, de experimentar ideias diferentes, e fazer tudo isso nos jardins aqui de Poste de Caldas, com essa modalidade nova, o ar livre, tem sido, até agora, uma experiência muito marcante já, compreender todas essas mudanças e ir em contato com a natureza e com o posto escaldense, de uma maneira mais ampla, eu acho que é o grande diferencial desse ano.